Agora eu vou confessar pra vocês, aqui dentro é tudo quentinho, viu? Aqui tá bom, né? Agora quem tá do lado de fora... Não é fácil não, né? Equipe na tela do Balanço Geral pra gente falar sobre esse clima! Aqui tá quentinho, confesso pra vocês, viu? Tá gostoso, viu? É, não tem garoa, não tem neblina, não tem frio. Agora do lado de fora a situação evidentemente é diferente e os nossos repórteres precisam se proteger. Mas eles estão se protegendo com uma elegância que eu vou dizer pra vocês, ó. Deixa eu começar com o meu amigo Tarsis Duarte pra saber. E aí, esse clima frio vai continuar? Nós tivemos até chuva. Vamos ter mais chuvas durante o fim de semana? E as temperaturas vão baixar ainda mais porque há uma expectativa disso. Será que teremos o dia mais frio do ano neste fim de semana? Tarsis Duarte, me conta tudo, meu amigo. Conta sim, viu, Rafa? Nós todos pegamos um casaquinho pra sair de casa hoje. Mas nesse momento aqui em Uberlândia, o sol tá dando uma ajudada. Oi, Sumido, como é que você tá? Deu uma aparecida por aqui, viu, Rafa? E aí, como é que tá? Olha só, Uberlândia debaixo de sol agora, depois de ter passado aí a manhã inteira quase debaixo de neblina. Ó, Uberlândia ensolarada agora. Estamos no bairro Tibere, imagens ao vivo aqui no Balanço Geral. Mas a previsão é de que as temperaturas continuem baixas. Hoje, aqui em Uberlândia, a mínima registrada deve ser de 13 graus, a máxima 24. No sábado, 22 graus e a mínima 11. Já no domingo, 25 graus é a máxima e a mínima é de 11 graus. Vai continuar frio, o tempo vai continuar instável e pode chover a qualquer hora do dia hoje. Tanto aqui no Triângulo Mineiro, quanto no Alto Paranaíba. Mas sem grandes acumulados, viu, Rafa? Tá aí, solzinho, tava sumido, resolveu aparecer e encantar a nossa sexta-feira de Uberlândia. Vamos lá pra Araxá, minha querida Débora Pérez. Elegante ela, resolveu tirar o seu casaco de couro, tá ali preparada. Como é que tá o clima em Araxá? Me conta, Débora. Tá gostoso, viu, Rafa? Mas tá bem friozinho, viu? Choveu também de madrugada, choveu no inicio da manhã. Choveu agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã tava chovendo. É uma chuva bem fininha, bem tranquila, rapidamente ela já passa pra outra região da cidade. Nesse exato momento, por exemplo, aqui na região sul não chove. Mas a expectativa é de que pode sim haver chuvas isoladas ao longo do dia e também ao longo do fim de semana. Nesse exato momento, 22 graus. A previsão pra hoje, sexta-feira, é de mínima de 15 graus, máxima de 26 graus. Já amanhã, a temperatura lá desce um pouquinho, a mínima vai ser de 13 graus, a máxima de 27 graus. Muitas nuvens com chuvas isoladas. E já no Domingão, ela desce mais um pouquinho ainda, temperatura mínima de 11 graus e a temperatura máxima de 27 graus. Ao longo dos próximos dias, também vai haver muitas nuvens do céu. Olha que céu bonito aqui em Araxá. A gente percebe que tá só um pouquinho nublado. Eu falo com vocês ao vivo da Avenida João Paulo II. Muita atenção, então se for sair de casa, Rafa, tá compensando pegar tudo, viu? Pega guarda-chuva, pega também uma roupa mais aconchegante, já sai prevenido que é pra não passar sufoco, viu? Exatamente. É melhor sair preparado, meu amigo e minha amiga. Mas como eu, minha amiga Ana Paula Lemos, lá no Alto Paranaíba, loiraça do Alto Paranaíba, não sente frio. Frio? Eu não senti frio. Ah, todo mundo fica falando, Rafael, você tá com frio? Eu falo frio, 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 aqui em Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro. É porque nós já tivemos contato com muito frio. Eu, numa região sul do país, e a Ana Paula já viveu em outros países, já enfrentou até neve, até nevasca. Essa aí, essa aí tem que esfriar mesmo. Tô certo ou tô errado? Como é que tá a Patos de Minas, Ana Paula? É, Rafael, já enfrentei menos 13, viu? Não é qualquer frio que me baqueia, não. Mas aqui em Patos de Minas, eu ainda não estou de blusa de frio, ainda tô tranquila, porque esse frio aí de Uberlândia ainda não chegou por aqui, viu, Rafa? Só pra você ter uma ideia, nesse momento, os termômetros estão marcando 26 graus. Mas o outro bate aquele ventinho, mas ainda tá uma temperatura agradável, viu? E eu digo ainda, porque de acordo com a previsão do tempo, né, como foi apurado aqui pela nossa produção, a chuvinha vem nos próximos dias. Nos próximos dois dias tem chuva aqui em Patos. A gente sabe que nessa época a chuva vem trazendo temperaturas baixas, né? Só que olha só como é que tá nosso céu. Hoje já amanheceu, o sol resolveu não aparecer por aqui. E tá o tempo todo assim, ó. Esse tempinho gostoso. Tô falando aqui direto do estacionamento do 15º Batalhão de Polícia Militar aqui de Patos de Minas, do bairro Céu Azul. Mas a cidade tá toda assim, Rafa, olha só. Muitas nuvens, céu nublado, sol não apareceu por aqui. E olha como é que fica as temperaturas, a temperatura nesse fim de semana aqui na capital do milho. Rafa, sexta-feira, né, hoje, como eu disse, nesse momento, uma hora da tarde, 26 graus. Mas a mínima é de 17 graus e a máxima 27. Muitas nuvens com chuvas isoladas. Então, olha só, a chuvinha vem, viu? 80% de possibilidade de chuva na tarde de hoje. Amanhã, sábado, temperatura um pouco mais baixa, 16, a mínima, né, 16 graus. E a máxima, 29 graus. Também muitas nuvens com chuvas isoladas. Já no domingão, não deve chover, viu? Poucas nuvens e a temperatura mínima baixa mais um pouquinho. 15 graus e a temperatura máxima, 29 graus. Então, não é porque eu tô acostumada com neve, não, viu, Rafa? Tô sem blusa porque a friaca ainda não chegou por aqui. Volto com você. Ana Paula Lemos, céu de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Encoberto nesse momento, mas o clima é quente. 26, 27 graus. Por isso que eu amo, sou apaixonado por esse país tropical que nós chamamos de Brasil. São poucos quilômetros de distância de cada região e nós estamos vendo situações diferentes. Agora, depois da chuva, pode se preparar que vem um friozinho aí no Alto Paranaíba. Vamos lá, Uberaba. Vamos lá, David e Carnê. David também, muito elegante. Olha só, o David está muito elegante. Ele está com o seu terno, seu blazer, uma camisa. Também está ali com a blusa para se proteger. É, meu amigo. Fim de semana promete mais frio e também em Uberaba, não é, David? Ô, Rafa, uma, duas, três, quatro roupas por cima para tentar driblar esse frio, viu? Está demais aqui em Uberaba. Nessa sexta-feira, a mínima chega a 14 graus, a máxima 27. Vai ter muitas nuvens e também chuva em algumas áreas isoladas. Já no sábado, o pessoal vai curtir bastante também, mas vai ter que ser em casa, porque a mínima chega a 11 graus e a máxima 25 com muitas nuvens. No domingo, para fechar o fim de semana, a temperatura mínima 10 graus e a máxima 27 com poucas nuvens. O churrasco vai ter que ser mudado, vai ter que mudar um pouco para o chocolate quente, uma sopinha, porque não dá para curtir esse frio, não, Rafael. É, meu amigo. Não, mas um churrasco vai também. Ah, vai, vai, vai. É só ficar do lado da churrasqueira. Pronto, já esquenta. Mostra o céu aí, David. Vamos mostrar o céu de Uberaba? População de Uberaba que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Vamos mostrar, vamos mostrar. Céu de Uberaba também coberto neste momento. Lembrando, a mínima pode chegar a 10 graus lá na cidade, viu? 10 graus. Ô, tempinho bom, hein, rapaz? É bom. Bom para o chocolate quente e para você que pode fazer um churrasquinho também é bom para um churrasco. Mas bom também, você sabe para quê? Para namorar. Vamos falar a verdade. É ou não é? Tempinho bom para dormir agarradinho, abraçadinho, sentar no sofá, apertar o companheiro, a companheira assistir o Balanço Geral. É bom demais, não é mesmo?